Amor Imagine nós dois daqui alguns anos Velhinhos, cansados, mas sempre se amando É um sonho que pode acontecer Vou fazer uma promessa de sempre te amar Quero estar sempre a seu lado, ser seu príncipe encantado Te abraçar Vou sonhar com você eternamente Te amar, te querer pra sempre Vou viver esse amor com alegria E a cada amanhecer eu te juro Vou te amar mais e mais cada dia Vou fazer uma promessa de sempre te amar Quero estar sempre a seu lado, ser seu príncipe encantado Vou te abraçar Vou sonhar com você eternamente Te amar, te querer pra sempre Vou viver esse amor com alegria E a cada amanhecer eu te juro Vou te amar mais e mais cada dia Vou te amar mais e mais cada dia Eu te amar mais cada dia Eu te amar mais cada dia Eu te amar mais cada dia